E olha só, hoje tem música boa da melhor qualidade aqui no estúdio, a gente recebe com todo carinho Marcelo Arquete, uma pérola, gente, da música da MPB, eu tenho certeza que você vai estourar, viu menino? Porque sua voz é sensacional. Obrigado. Faz tempo que a gente tá querendo te conhecer, né? Porque tem uma pessoa aí que fica indicando você aqui como pauta pra gente. A nossa madrinha, né? A nossa madrinha, né? Um beijão, viu Priscila? Um beijão pra você. E é o seguinte, né? Eu quero começar perguntando como é que você foi parar tão tímido assim no The Voice Brasil. Como é que foi isso? Pois é, foi uma história até engraçada, porque eu realmente sou muito tímido, pra mim toda apresentação eu fico nervoso, é sempre complicado. A mãozinha tá gelada, tá? Sempre, as duas. Estão muito geladas e suando um pouquinho. É, né? Faz parte. Faz parte, né? A gente sofre um pouquinho. Mas então, sobre o The Voice Brasil, foi muito curioso, porque a minha família sempre quis que eu participasse. E eu, não, gente, isso aí não é pra mim, imagina, minha voz competindo com um monte de cantor bom que tem aqui pro Brasil, nunca vai dar certo. E eu sempre me julguei muito mais compositor do que cantor, porque lá é um programa de interpretação. E aí um amigo meu disse que acreditava muito em mim e que ele sentiu que tinha que mandar meu material. Ele falou, Marcelo, vou reunir seu material, quero que você grave um vídeo e a gente vai fazer esse envio juntos. E eu cantei Beatles, pra variar, né? Sempre canto Beatles. Já vim até com uma camiseta específica aqui de Come Together. É, me falaram que você é interpretação, assim, só perfeita, né? Ah, que isso. E aí ele fez esse envio do material e eu, ah, beleza, né? Só pra não perder a amizade. Vamos ver até onde isso vai. No fim das contas, me ligaram, três semanas depois. Uau! Dizendo que eu tava pré-selecionado pra ir à seletiva. Que são cinco seletivas pelo Brasil. E aí você foi pra Porto Alegre? Fui pra Porto Alegre, fiz a minha seletiva. Quantas pessoas participaram da sua seletiva, você lembra? Ah, eu acho que em torno de umas 250, 300 pessoas. 300 pessoas. Dessa seletiva. Tem mais quatro pelo Brasil. Quantas saíram? De lá, da sua? Olha, da minha seletiva, que foram efetivamente ao programa, só eu e mais uma menina. Só duas pessoas? Só duas pessoas. Ah, então era pra ser. Ali eu realmente senti, poxa, acho que o negócio tá caminhando, né? Então foi aí que eu cantei o James Taylor. Claro que a gente vai pedir pra ele cantar, porque é só sensacional, né? Você vai conferir. E você vai conferir. Música 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 Close your eyes and think of me And soon I will be there To brighten up even your darkest nights You just call out my name And you know wherever I am I'll come running to see you again Winter, spring, summer or fall All you gotta do is call And I'll be there You've got a friend A família acreditou? E você foi assim, vou apoiar? A família sempre acreditou Pai, mãe, irmã, todo mundo E eu tinha um irmão também que faleceu há pouco tempo atrás E ele acreditava muito na minha música também E essa canção do James Taylor, que é You've got a friend, você tem um amigo Eu dediquei a ele Que sempre foi um grande amigo meu Bom, a minha irmã é uma grande amiga, meu pai Todos são grandes amigos Como chama sua irmã? Marianne Gente, Marianne, ela cuida dele num primor aqui no vivo Tá sempre assim, olha, passando o lencinho que é água Vamos cantar uma autoral sua Que eu vi, sua irmã falou que ela é linda É, bom, tem sei lá Sei lá, não é até já Ah, sei lá E essa música tem um clipe que é muito legal na internet A gente lançou pro Dia Mundial do Sorriso Ah, é? Então contamos com 60 minutos Que dia que é o Dia Mundial do Sorriso? Dia 28 de abril Gente, eu tô lá Você podia ter participado no meu clipe Olha só, se eu sou mestre de chamada Ai, eu adoro sorrir Gente, eu sou uma pessoa que sorri o dia todo, o tempo todo Não, realmente, é simpatia em pessoa, né? Não, meu sorriso abre portas, né? Abre portas Eu falo, gente, custa dar um sorriso? Se você tem um problema em sorrir, tudo bem, fica mais fácil Agora, se você tem um problema em não sorrir, você tem dois problemas Se você tá com a cara feia, amarrada ali, não vai rolar, não é verdade? É verdade A gente queria mostrar o quanto o sorriso pode contagiar Então, através do videoclipe, a gente fez um clipe que não tem nada de apelo Realmente, só pessoas sorrindo Que bacana E quando a gente vê a reação de quem tá assistindo, todo mundo no fim tá sorrindo junto Que gostoso Então, isso é muito legal É contagiante, né? É contagioso, realmente, é muito legal É isso aí, então canta essa música pra gente Tá bom, vamos Vamos lá? Sei lá, só sei que deu vontade de falar Vem cá, vem fazer meu mundo girar E deixar tudo que atormenta pra trás Eu sei, nem tudo são flores, meu bem Mas no fim, tudo vai tá certo Então deixa tudo que atormenta pra trás Te amar é tarefa fácil demais Te deixar faz o impossível ser mais difícil E o encanto que vem do seu olhar Sempre me deixa sem ar E tudo que atormenta pra trás Ai, ela pega, ela gruda Olha, eu ouvi poucas vezes aqui com você E já tô com ela na cabeça Que legal Sei lá Ai, que delícia Ela tem uma sonoridade, uma leveza Tem Uma coisa Eu falo que ele é o Djavan O Djavan Arquete É isso aí Já vou sair daqui com um novo nome artístico Olha só Que delícia, viu? Muito bom Que você gostou E agora, sai uma do Beatles? Qual vai sair? Eu vou tocar um trechinho de In My Life Que é uma música que eu gosto muito desde Que era menininho Vamos lá Tá bom? Faz pouco tempo Mais um pouquinho tempo Mais um pouquinho tempo, né? There are places that I remember all my life Though some have changed, some forever, not for better Some have gone and some remain in my life I've loved them all In my life If I love you more Por mim, eu faria um programa inteiro com esse menino, né? Porque é muito gostoso, viu? Eu volto, ó, se você tá falando... Vamos voltar, quando sai o CD? Ah, então... O DVD ou o CD? É CD, é CD autoral Tá, ainda não vai ser o DVD dessa vez Não, não vai ser Mas vamos fazer, menino, é fantástico Só que é um DVD, só que é um DVD de videoclipes que eu cantei e fiz uma compilação, não é nada assim ainda de um show e tal Tá, mas vamos fazer um de um show, né? Vou fazer, ué, tem que fazer, acho que tá merecendo já, né? Mas olha, o CD você tem que mostrar aqui pra gente quando sair, promete? Tá bom, final de agosto deve sair o CD É só chamar que eu volto aqui e a gente faz a apresentação Combinadíssima Você é de uma qualidade musical, assim, incrível Nota 10 Você faz algum show? Como é que o pessoal te acha? Então, as pessoas podem me achar em todas as redes sociais Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube É só pesquisar pelo meu nome, Marcelo Arquete Arquete com C-H-T-T-I no final Isso mesmo, é fácil É fácil, tem bastante material Bom, e a gente encerra o seguinte Tô sabendo que você canta samba também Ai, ai E essa a gente não programou Se viram nos 30, amigo Poxa vida, essa a gente pegou no pulo, hein? Essa eu peguei no pulo A gente encerra aqui esse papo gostoso Com o Marcelo Arquete Ele que participou do último The Voice Brasil Chegou até uma das etapas finais Foi até fazer as batalhas Bacana, sucesso, né? Obrigado, obrigado Eu te desejo todo o sucesso do mundo Você merece e é bom, cara Vai em frente, tá bom? Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui E poder mostrar meu trabalho e minha voz pra tanta gente É uma honra, é uma honra, viu? A honra é toda nossa Encerra aí, qual samba que vai sair? Eu vou tocar uma música do Caetano Veloso É chamada Sampa Isso Então pode ser Depois do intervalo tem mais a BTV Não saia, fique aí comigo A gente volta já Então tá bom Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Ainda não havia para mim, Itali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João E aí, garoto Obrigado, viu? Sucesso, viu? Deixa eu beijar a sua também Pra dar sorte Pra dar sorte